Esse aqui é o Guardião, ó. É uma viatura blindada que veio de Israel. É usada para grandes eventos. São mais de 200 policiais militares que foram designados para a segurança desse jogo. É um jogo delicado. É a primeira ocorrência aqui que os policiais encontraram. Eles estavam quebrando essas pedras, né? Dois já estão presos, estão ali dentro. Todas as mochilas cheiam de pedras ali. Estão produzindo material, arma imprópria, exatamente para praticar violência contra outros torcedores. Agora estão presos em flagrante, eles que estavam a caminho do estádio? Exatamente. Nós acabamos de chegar aqui no estádio, em um dos acertos. As viaturas estão aqui no local. A delegação agora se aproxima. Os policiais da ROCAM acompanharam durante todo o trajeto. Como é que está aí, Gê? Nós estamos na frente da arena, a poucos metros do portão principal, do local onde vai acontecer a partida. Aqui também tem polícia. Ali os policiais, as viaturas ao fundo. Mas está tudo tranquilo. Só que aqui em volta só tem palmeirenses. Ah, é sensacional, pô. É a primeira vez que você veio? Primeira vez, primeira vez. Primeiro clássico? Aham, primeiro jogo no Allianz. Quero saber como é que veio o Corinthians, clássico. O Corinthians vem forte do jogo. 3x0, ofensivo. E é isso. Vai, Corinthians! Vamos, 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 vamos! Não para de lutar! Já que não pode ir no estádio do rival? Aqui. A gente comemora aqui. Agora a delegação do Corinthians. Os policiais cercando o local para evitar a aproximação de torcedores. Evitar também que joguem alguma pedra, algum explosivo. É uma situação difícil, uma situação complicada que necessita de muita cautela. Você gosta muito desse posto? Claro, cara. Claro. Duas Libertadores em um ano, velho. Maior que o Corinthians, já. Olha só o que tem nesse mar. Tem a taça da Libertadores, né? Palmeiras é o atual bicampeão. Só que tem uma outra taça aqui, ó. Taça de campeão mundial. Mais uma etapa do trabalho da Polícia Militar é a revista. Em todo o material trazido pela torcida organizada. Aqui é o coração, digamos assim, da operação de todo evento. Mais de 300 câmeras espalhadas não só na parte interna, como na parte externa do estádio. É momento de maior concentração da torcida. Tem policiais aqui, na parte de fora. Policiais do Choque seguem ali também. Bateu de frente, pêntegol! É festa dos palmeirenses! Olha, Gil, se teve pênalti para o Palmeiras, teve também. Valeu, Portugal! Brigadão, velho! Muito bom dia! Sabadão, estamos chegando desse jeito que você viu. Mais um Esporte Record começando com a adrenalina lá na lua, mostrando todos os ângulos. Tudo que rolou no clássico Palmeiras e Corinthians. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essa reportagem completa. A nossa equipe acompanhou toda a preparação e a ação da polícia. A gente também pegou o clássico de dentro do estádio, na visão dos torcedores do palestra. E num bar com a torcida do Corinthians. E eu vou te falar um negócio. Você não faz ideia de quantas coisas diferentes acontecem num jogo desse tamanho. Ficou demais e já já a gente te mostra. Agora olha só essa história. O Esporte Record foi até o interior de São Paulo para conhecer a Dona Nena. Que é uma vovó que acabou de completar incríveis 99 anos. Só que ela não é só uma simples vovó. Ela é uma fiel torcedora, apaixonada pelo Corinthians e que não perde um lance do timão. Olha que história incrível. Estamos em Iracemápolis, cidade do interior de São Paulo com cerca de 25 mil habitantes. O Esporte Record veio até aqui para contar uma história de amor que já dura quase um século e atravessa gerações. Eu estou de preto e branco, não é por acaso. As cores são uma homenagem para uma torcedora especial. Conhecida por todos aqui em Iracemápolis como vovó corintiana. Eu estou falando da Dona Nena, que já está aqui me esperando. Tudo bem, Dona Nena? Tudo jóia. Podemos conhecer a sua casa? É. Pois não, vamos entrar. Opa, vamos lá. Dá uma honra. O quê? Dá uma mão aqui para mim, Dona Nena. Vamos lá, vamos nós. Vamos nós. É comigo mesmo. Aos 99 anos completados essa semana, Olívia Pedroso de Oliveira, mais conhecida como Dona Nena, ainda tem fôlego para fazer o que mais gosta. O amor pelo Corinthians, carinhosamente espalhado por todos os cantos do quarto, surgiu de uma outra paixão. Depois de ocasião, eu conheci o Rolínquia. Então quer dizer, foi o seu Sebastião que te apresentou o Corinthians? Exatamente, exatamente. Sebastião foi o primeiro e único companheiro da Dona Nena. Juntos, eles tiveram nove filhos. Todos, claro, corintianos. A saudade é grande, não só do marido, que partiu há mais de 50 anos, mas também dos ídolos que ela viu desfilar com a camisa alvinegra. Se hoje Dona Nena evita assistir aos jogos para poupar a saúde, antes o coração batia acelerado só de ver o Corinthians em campo. É verdade que nesses anos todos não foram só momentos de alegria. Marisa, uma das filhas, sabe muito bem o que tira essa vovó corintiana do sério. Eu lembro sempre da minha mãe, sempre gostando do Corinthians, e o que ela não aceitava era o Corinthians perdido totalmente. E melhor nem falar sobre isso. O Corinthians perdeu o Clássico contra um dos maiores rivais. Eu gosto do família, eu gosto do Corinthians. Ah, isso já deu pra perceber, Dona Nena. E ai daquele que não souber. E se eu tivesse vindo aqui hoje com uma roupa verde? Ah, até ia receber, mas eu nem mau gosto. Não queria mais. Ainda bem que a maior parte dos 25 netos, 36 bisnetos e 14 tataranetos herdou essa mesma paixão. Tu é do filho, do desposito do meu filho. Vai curir. Vai curir. Depois de ter o prazer de conhecer essa senhora cheia de vida, que acabou de completar 99 anos... Eu ainda tive a honra de ser convidado pra próxima festa, a do centésimo aniversário da corintianíssima Dona Nena. É que em 12 meses tem outra entrevista. Em 12 meses a gente volta. É bom. Pra falar do Corinthians, vai ser campeão paulista, vai ser mais o quê? Vai campeão brasileiro, tem muitos campeões, né? Mas eu vou ganhar, o que eu quiser. Eternamente, em nossos corações... Tchau, Dona Nena. Tchau. Tchau. E vai com Deus. E vai Corinthians. Vai com Deus e o Corinthians. Imagina você ir pro estádio, ver o seu time jogar, ficar no camarote e ainda tirar foto com vários ídolos. Programão, né? Só que tem mais um negócio. Você ainda vai ganhar dinheiro pra fazer tudo isso trabalhando com a sua galera. É o sonho de todo torcedor. Só que o César, que é um São Paulino doente, ele conseguiu o sonho. Ele uniu as duas paixões, a fotografia e o tricolor. Então, entre um clique e outro, ele torce e trabalha ao mesmo tempo. Dá só uma olhada. Sejam bem-vindos à casa do César Ogata. Aqui, amigão, até o café é tricolor. Café de campeão. Como o nome diz ali na porta, uma verdadeira embaixada, São Paulino? Se tornou, né? Começou pequeno, foi crescendo os títulos, os anos de torcendo, acompanhando São Paulo. Aí, sempre no aniversário, alguma data, os amigos lembram da gente, aí foi aumentando. Aqui estão as relíquias. É só esse armário de camisetas? Só como se fossem poucas, né, minha gente? Olha isso aqui. Tudo isso camiseta do São Paulo. As que são coloridas é goleiro ou alguma comemorativa, né? É isso? Aqui é o uniforme 1, goleiros. Entendi. E tem uma partezinha ali só de uniforme 2. Uma partezinha que deve ter umas 30 camisetas, mais ou menos assim. Vamos lá. A curiosidade principal que você tem aqui, você me mostrou uma coisa, você me falou de uma coisa muito legal que você tem, né? Essa daqui vai ter torcedor São Paulino que vai ficar doido. Essa daqui é a luva autografada do Rogério. Posso segurar? Vai lá. Aí aqui é a luva autografada pelo Valdir Pérez, campeão brasileiro de 77. Aí vem o Gilmar em 86. O Zete em 91. E o Tri consecutivo do Rogério. Ou seja, você tem luva autografada de todos os goleiros campeões brasileiros. Sim. Artigos de colecionador é o que não falta por aqui. Um São Paulino desde que nasceu. Quer dizer, não foi bem assim que o seu Noborogata queria. Olha aí a camiseta do pai do César na foto. A minha mãe é São Paulino. Ah, então... Mas o meu pai, ele é palmeirense. Palmeirense. E meu pai até tentou levar eu e meu irmão no Morumbi. Só que ele, assim, a gente estava na torcida do Palmeiras. Então a gente só via as bandeiras do São Paulo. Mas além de muito São Paulino, o César tem uma profissão também. Você é mais São Paulino ou mais fotógrafo? É difícil essa resposta. César construiu uma carreira ao lado das câmeras fotográficas, trabalhando principalmente em campanhas políticas. Até que deu um jeito de juntar as duas paixões. Olha, ali no Morumbi tem todo um anel só de camarote. E ali tem diversos eventos e alguns camarotes me chamam. Eu vou com uma alegria, né? Porque sempre tem algum ex-jogador ou alguém que você possa estar ali perto. É bem gratificante, é bem gostoso. Estar ali no Morumbi é a minha segunda casa, né? Ele vai para tirar foto dos torcedores, mas não deixa de aproveitar. O César tem foto com praticamente todos os ídolos São Paulinos. Olha aí o Miller com o César. Mas aí você pode se perguntar quem está fotografando, se o César está nas fotos? A gente pega sempre um amigo. Alguém que está por ali. Alguém que está mais próximo. Até a Alessandra, quando geralmente ela está comigo. Ela já teve as aulas de como manusear a câmera e tudo. As aulas básicas para quê? Aí você tem que garantir sua foto também. Sim. Aulas básicas de fotografia e um curso completo de como ser São Paulino. A Alessandra é a esposa, a parceira que aguenta as loucuras desse torcedor. É verdade que antes de perguntar seu nome ele perguntou para que time você torcia? É verdade. É verdade. A gente ri, mas é verdade. A gente ri, mas é verdade. Pelo menos ele é sincero, contou a história verdadeira. Contou a história verdadeira. E nessa semana esse torcedor enlouquecido fez aniversário. E para comemorar, no caso do César, nada melhor que trabalhar, fazer um bico. Um convite para fotografar em um tal estádio do Morumbi. Vamos ver César em ação. César torcedor em ação e César fotógrafo também no Morumbi. Quem sabe o São Paulo, do Rogério Senna, dá um presente também aí na semana do aniversário, né? Não dá mal. Isso aí. Vitória com gols, né? No jogo contra o Manaus pela Copa do Brasil, só faltou o Rogério Senna escalar o Caleri. Porque o resto deu tudo certo. O César trabalhou, tirou fotos, torceu, é claro. E no fim, o São Paulo saiu classificado com o placar de 2 a 0. Fim de jogo e fim de trabalho para o fotógrafo. César, quer dizer, trabalhou bastante? Um pouquinho. Sempre rola umas potinhas lá. Trabalhou mais ou torceu mais? A esposa entrega. Hoje torceu mais. Agora o César volta toda a atenção e a lente da câmera para o Paulistão. Serão mais dois jogos no Morumbi. Com 46 anos, César Ogata espera reviver uma época em que ele ia ao Morumbi sem câmeras. Assistir um time comandado pelo único grande ídolo que ele não conseguiu tirar uma foto. Você tem foto com o seu maior ídolo São Paulino? E quem é esse maior ídolo? Olha, infelizmente eu não tenho. Que é o Telê. Eu acho que o meu maior ídolo no São Paulo é o Telê. Muito legal. Olha, nas últimas semanas o futebol brasileiro ficou marcado, infelizmente, por várias cenas de violência envolvendo torcidas organizadas. Na quinta-feira teve Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Um momento de tensão para fãs e para a polícia militar que trabalha muito, trabalha pesado, para justamente evitar as brigas e evitar os confrontos. O Esporte Record vai te mostrar agora os bastidores de um dia de clássico na cidade de São Paulo. A matéria está muito legal. Agora são cinco e meia da tarde e faltam exatamente três horas para o início do grande clássico e nossa equipe vai acompanhar todos os detalhes. Está ouvindo barulho? Você deve estar se perguntando, Lili, por que você não está no estádio? Porque a preparação começa muito antes aqui, ó. Então a polícia militar. As viaturas saem agora em direção à Arena do Palmeiras. São mais de 200 policiais militares que foram designados para a segurança desse jogo. É um jogo delicado em questão de segurança. É um grande clássico. É torcida única, mas mesmo assim os policiais precisam sair, ó, com toda a segurança. Então as viaturas deixam agora aqui o batalhão. Esse aqui é o guardião, ó. É uma viatura blindada que veio de Israel. É usada para grandes eventos e segue também no comboio. A gente estava a caminho do estádio e a primeira ocorrência aqui que os policiais encontraram, eles abordaram alguns torcedores da organizada, da Mancha Verde e encontraram alguns objetos dentro da mochila. Aqui, ó. São pedras? São... Cadê o capitão? O capitão Matheus está aqui. A gente abordou esses três indivíduos aqui em frente à quadra da Mancha Verde. Eles estavam quebrando essas pedras, né, para estarem um número menor, para poder conduzir a mochila. Entrevistando eles, falou que exatamente era para fazer a briga com uma torcida de dissidência da Mancha. Dois já estão presos, estão ali dentro. Todas as mochilas cheiam de pedras ali. A intenção deles, ó, em frente à quadra da Mancha. Vendo bem aqui em frente, ó. Estão produzindo material, arma imprópria, exatamente para praticar violência contra outros torcedores. Então, capitão, agora estão presos em flagrante? Eles que estavam a caminho do estádio? Exatamente. Estão presos. Mesmo jogo sendo de torcida única. A gente sabe, depois eu vou mostrar para vocês, jogo de torcida única tem diminuído, sim, a violência nos estádios. Mas, mesmo assim, infelizmente, às vezes alguns maus torcedores como esse acabam utilizando desses materiais, né, para poder agredir outros torcedores. Agora são 6h10, nós acabamos de chegar aqui no estádio, em um dos acertos, as viaturas estão aqui no local. Daqui, o capitão Matheus coordena a distribuição dos policiais. Então, quero saber como é que está aí, Jean, com a torcida. Nós estamos na frente da casa dos palmeirenses, a poucos metros do portão principal. Aqui também tem polícia, mas o clima é de tranquilidade. Dá para a gente dar uma volta, está todo mundo na boa, já vivendo a expectativa do clássico. Deixa eu conversar com algum torcedor que está chegando, como é que está esse clima pré-clássico? Empolgado, sabendo que o Palmeiras vai fazer um grande jogo, vai para cima, desgambar e nós vamos ganhar. O que é que vai ser o jogo? 2x0, gol do Veiga. Está empolgadão? Muito, primeiro derby da vida. Primeiro derby da vida. Como é que está se sentindo com isso? Estou empolgado, estou empolgado, vai ser jogão. As torcidas estão separadas. Dentro do estádio, em volta do estádio palmeirense. Onde será que estão os corintianos? Vamos ver. Olha, Jean, já que os corintianos não podem entrar no estádio do adversário, eles se reúnem em um reduto tradicional corintiano, zona leste de São Paulo. Olha só como está um dos barzinhos aqui da região. Vamos entrar, é só corintianos. Aqui está todo mundo esperando um grande jogo rapidinho. Aqui só tem corintiano? Só corintia, só louco. Aqui em zona leste é reduto corintiano. É, é tudo. O pessoal está animado e olha só. Por onde você olha aqui é corintiano. Garçom é corintiano também? Fala a verdade. Sim, sim. Del Marçom é corintiano. E nesse estabelecimento é a vantagem, que além da diversão, de assistir clássico, dá para tirar uma onda com o rival. Olha só o que tem por aqui. Título do Mundial. Eu vou perguntar para essa moça aqui. Essa taça aqui, torcedor palmeirense gosta? Claro que não, não tem. Olha, esse assunto de Mundial é polêmico e eu não vou entrar nele, não. Mas olha só, já vai começar a partida dentro de alguns minutos e eu vou dizer para vocês, aqui no camarote há algumas relíquias de jogadores que fizeram parte da história do Palmeiras. Camiseta doada pelo Moisés. Aqui, ó, as luvas do Fernando Pras. E aqui a camisa de um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Ademir Daguia. Bom, eu já estou no clima do clássico e antes de começar o jogo, eu vou jogar um pouquinho também. Tem videogame aqui, ó. E no placar do videogame, 2x0 para o Palmeiras. Será que é isso que vai dar mesmo? Vamos ver. O jogo já vai começar, os dois times em campo reunidos estão aqui com o Abel Ferreira e com o... Nelson. O que o senhor acha desse português aqui? Esse é top, é top. E o outro? O outro é o outro. Nem português não é. Quem ganha hoje? Ganha o Abel. O que você acha dele? Ah, muito bom, muito bom o técnico. Está mostrando o que ele é capaz. Tem muito palmeirense agradecendo ele ter vindo para o Palmeiras. Muita gente teve uma desconfiança. Então, ele não teve o histórico que todo mundo vai buscar. Ele está mostrando o histórico dele no Palmeiras. Isso é fantástico. O senhor teria alguma coisa a agradecer ao Abel, então? Não, eu agradeço todos os títulos. Então faz o seguinte, agradece para ele aqui. Aí, Abel, muito obrigado. Que português que é melhor? Esse? Ou não? O Nunca Serão. O Vitão. O Vitão da Fiel. Esse aqui? Segura o Vitão aí. Vitão da Fiel. É o Vitão da Fiel. Lindo. Hoje a gente vai mostrar... Hoje é para mostrar qual português é melhor. Ah, acho que não precisa nem falar, né? Vitão da Fiel. Não precisa nem falar. Qual portuga é melhor? Vitão da Fiel. Vitão. Vitão da Fiel acabou de chegar e vamos ganhar tudo. Hoje é dia para ele se consagrar. 3 a 0. Hoje vai ser 3 a 0. Pegar uma pneu feminina. Qual portuga é melhor? Vitor Pereira, lógico. Agora o jogo começou. Dá para ouvir o barulho da torcida, né? Daqui a pouquinho eu volto. Começa o derby. E a torcida está assim, já apreensiva. Aqui está o estádio. Mas olha só. Tem só que só tem a galera gritando. Se eles não podem entrar no estádio do Palmeiras, eles dão um jeito de transformar todos os bares da Zona Leste em um estádio do Corinthians. É difícil até de falar. A bola está rolando e nós viemos até o centro de controle operacional aqui do estádio. O capitão vai explicar para a gente que vocês têm acesso a todas as imagens dentro e fora do estádio. Exatamente. Aqui é o coração, digamos assim, da operação de todo evento. Mais de 300 câmeras espalhadas não só na parte interna como na parte externa do estádio. Então nós acompanhamos o deslocamento do público, acompanhamos o comportamento do público. E a partir do momento que inicia o jogo, as câmeras ficam voltadas para as arquibancadas para a gente acompanhar qualquer tipo de tumulto, qualquer tipo de ocorrência. Olha a visão privilegiada. Pênalti para o Palmeiras. O Gil tomou o cartão amarelo. Rafael Veiga vai para a cobrança. O árbitro vai autorizar. Momento de nervosismo aqui na casa dos palmeirenses. Vai ser autorizado agora. Atenção. Deu algum probleminha por ali. Agora sim. Rafael Veiga foi autorizado. Vai para a cobrança. Cássio está no gol. Demorando um pouquinho. Suspense no estádio. Agora sim. Bateu de pé na esquerda, gol. É a festa dos palmeirenses. 1 a 0 para o Palmeiras. É, Jean, por aqui começou o segundo tempo. A primeira etapa não foi do jeito que os corintianos gostariam. E vou pegar a opinião feminina. O que faltou no primeiro tempo, Timão? Faltou jogar bem, né? O meu time não avança. Se não for assim, vai tomar. Está cornetando o professor já? Ah, não. Calma, calma. Ele está trabalhando. Está trabalhando? E eu vi que vocês ficaram bravos com o juiz. Ah, joga direito também, né? A tia Leila acordou com o piques aberto, né? Perguntar aqui para o oriental da Fiel aqui no bar. Vocês estão bravos com o juiz, né? Demais. Não dá. Colocar um juiz de 23 anos para pintar é complicado. Está sentindo o passo. Nossa. E aí? O corintiano não desiste, né? Primeiro tempo não foi do jeito que queria. O juiz... Sem culpa. O jogo só acaba quando o juiz apinta. Então, segundo tempo, mesmo em poucação. Eu espero que sim, né? A gente está torcendo. A gente dá um apoio. É isso aí. Segundo tempo rolando. A gente acompanhando. É clássico, é derby. No esporte. O pessoal está muito concentrado no jogo. Mas deu para perceber que o Palmeiras está melhor. Deixa eu ver com o torcedor aqui. O que você está achando do jogo, amigo? Cara, está muito bom. Falta só mais um que vai sair no segundo tempo. 2x0 para não passar a vergonha para os corintianos. Está ótimo. Era o que você esperava? Sim. Foi o palpite que nós falamos. 2x0. Beleza. O seu amigo aqui... Miguel, o que você acha? Como é que está o jogo aí? O jogo está muito bom. Vira dois e acaba quatro. Pode escrever. Pode escrever a matéria. Vamos escrever. Vamos escrever. Olha, eu vou ter que escrever diferente. Porque o Roger Guedes foi derrubado na área. O juiz marcou o pênalti. E ele mesmo empatou o derby. Olha, Gil. Se teve pênalti para o Palmeiras, teve também. É, Bruno, enquanto a torcida do Corinthians comemora o gol aí, aqui é um momento de tensão na sala de monitoramento. A polícia observa se há algum foco de confusão, até mesmo a possibilidade de um torcedor adversário infiltrado aqui entre a torcida do Palmeiras. Então, eles observam a todo momento para ver se há algum sinal de briga, algum sinal de confusão aqui, enquanto a bola continua rolando. Está ouvindo isso aí, ó? A torcida está empolgada. Estou sentindo o cheiro de gol. Acho que o Palmeiras vai fazer mais um. Vou ficar de olho na torcida, hein? Olha aí, ó. Está ouvindo? Vamos ver. Não deu outra. Depois do rebote do goleiro Cássio, Danilo fez 2x1 Palmeiras. O gol da virada do Palmeiras. Os palmeirenses fazendo a festa. É gol! 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 Não falha, o escarpa sempre tem bola para gol. Danilo tem que ser colado. É nóis. A Bel Ferreira fez barba cabendo de bigode hoje, hein? Vamos, Palmeiras! A festa foi na Zona Oeste, onde fica o estádio do Palmeiras. Na Zona Leste, o pessoal não ficou contente. Lógico, o resultado. Mas o samba continuou. Depois do derby, no duelo entre os portugueses, o Vitor Pereira, dessa vez, levou a pior. Segundo clássico perdido, mas a torcida segue confiante. E acreditando que nas fases finais, a história vai ser diferente. Valeu, Portugal! Brigadão, véi! O jogo acabou aí no campo, porque aqui do lado de fora, o trabalho da polícia continua. Agora os torcedores saem em massa aqui do estádio. E muitos seguem para metrôs, trens. Então, o policiamento é reforçado. Inclusive, tem policiais aqui, na parte de fora. Policiais do choque seguem ali também. E eles se espalham justamente para evitar qualquer confusão agora na saída. É o clássico que para que movimenta a cidade. Já perceberam, né? Está na hora da aula. Todos os alunos aí em casa presentes? Olha, importante lembrar, essa aula de hoje não é só para o atacante do seu time que perdeu aquele gol feito. Ela também serve para você, peladeiro de fim de semana, que anda perdendo muito gol. Relaxa. Tudo tranquilo. Nosso craque Miller vai resolver todos os seus problemas. Começa agora o nosso quadro Professor Miller. Pode rodar. Todo mundo presente? É hora de acertar a pontaria aqui no Esporte Record. E aqui não tem aula teórica, não. Aqui é na prática. Com o professor Miller, que está on, né, professor? Beleza, irmão. Pronto aí? Demorou, estamos juntos. Rapaziada quer saber como é que melhora a pontaria, como é que bota a bola para dentro. Tivemos lance aí? Ô, gols perdidos, muitos, né? Alguns, inclusive no clássico Palmeiras e Corinthians, rapaz. Então qual vai ser o primeiro? Estava 0x0 quando o Fagner fez uma bonita tabela ali com o Renato Augusto, recebeu a bola dentro da área. Bateu de sem pulo, né? Aí foi dar de primeira. A jogada foi linda, né? Renato Augusto, cara de bola. Só deu aquela enfiadinha. Aí o Fagner, ali alta, como ele estava muito reto na bola, ele poderia ter chapado por cima do Léviton. O Léviton saiu e parou, esperando ele decidir o lance. Isso é uma coisa que acontece constantemente no jogo, né? Você ajeitar o corpo e cortar a bola para ela ir para o gol, né? Não subir e a maior possibilidade de fazer o gol seria ali. Ou chapar por cima do Léviton, né? Fagner, essa é para você, hein? Não vai perder um gol desse mais, né, Fagner? Vamos lá. Renato Augusto, me permita lançar essa bola com a mão, porque com o pé vai ser complicado. Vai, Fagner! Fagner, deita o corpo, corta a bola, caixa meu! E o lance do Rony, Mili? A bola chega aqui, ó, na linha da pequena área. Zé Rafael fez o mais difícil, roubou essa bola ali da zaga, lançou para o Rony. O Rony antecipa bem. Por que ele bate mal? Ele bate a perna boa dele, né? Pé bom dele. Pé direito ali, pé esquerdo. É difícil você pegar aquele chute de direita, esquerda, bem? Com força, direção. Exatamente, exatamente. Por isso que subiu. Falar é fácil, quero ver fazer, professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que essa aqui está fácil para eu lançar, hein? Isso. É isso aqui mais ou menos, né? Joga ali que eu venho na corrida, porque ele vem na corrida. Rateiro assim, né? Aê, Rony! Esquerda, rústico! Bora para a Mirassol, Miller. Vamos lá. São Paulo ganhou o jogo 3x0, garantiu classificação, primeiro lugar do grupo. Só que o Andrés Colorado perdeu a chance ali de fazer aquele primeiro gol com a camisa de tricolor, rapaz. E teve uma chance clara, né? Exatamente. Você vê que ele pegou de... A parte de cima do pé. Ali é a chapada. Dá a alavanca ali, né? Chapada a bola. Agora é o seguinte, ele deixou a bola quicar, isso não complicou também? Ou ele tinha que ter pegado de primeira? Por isso que eu te falei, ele deveria ter entrado na bola e chapado. Bora lá? Vamos lá? Andrés! Fila esse pé, meu! No mesmo jogo, Mirassol e São Paulo, o jogador do Mirassol, o Fabinho, rapaz, ele fez o mais difícil. Ele recebeu a bola, tal, veio bem, chegou aqui na cara do Jandrei. Muita jogada. Jogada foi bonita. Parecida com o do Renato Augusto. Parecida, recebeu a bola, infiltrado, tal, de cara com o Jandrei. Ele esqueceu só uma coisa. Não, mas veja bem, ele tenta dominar a bola, ele tenta dominar, perdeu o equilíbrio do corpo, o Jandrei pegou a bola limpa. Ali, ele tá perto do gol, perto do goleiro, já entra chapando. Já chapa no canto direito do Jandrei. Ele foi, a bola ficou. Exatamente. Eita, Fabinho, aí não dá. Vamos lá, vamos lá. É assim, garoto! Bora pra Araraquara agora. Ferroviário Santos, jogo tenso lá, empatado, tava 2x2 no momento. O Marcos Leonardo falou assim, ó. Me consagra. Faz o gol, Goulart, faz o gol que o Santos precisa, tal. A bola foi redondia pro Goulart. Você vira muito o pé? O pé de apoio longe da bola. Pode ver que a bola subiu. Ali, ali, é a chapada tradicional, cruzada, na cara do goleiro. Vou ensinar aqui, vou ensinar a Goulart como faz. Ele dominou. Ah! Chapada, contra pé. Vem, Goulart. Chapada, vira o pé, você matava o goleiro. Agora o lance lá de Campinas. Guarani Ferroviária. Olha, o Igor fez uma boa jogada. Pegou a bola. Jogada. Jogada de craque. Foi lá, deu uma caneta no zagueiro do Guarani. Faltou espaço ali. Apesar do goleiro ter saído bem... O Kozlinski foi em cima da jogada. Só que quem tá com o domínio da bola total é o Igor. Ali é tradicional cavadinho. Lembra o gol do Mosquito? Corinthians e Ponte Preta? Só... Só cavou. Cavadinho. O Roger Guedes também, Corinthians e São Bernardo. O Eladio só... Cavadinho. Vamos mostrar aqui da prática. Vamos lá. Bora lá. Bora? Vai. Ó, Kozlinski. Cai, goleiro. Cai, goleiro. Olha isso. Igor, cavadinho. O Kozlinski já tava no chão, meu. Faz o gol. O pessoal erra dentro de campo. O professor Miller vem aqui pra consertar, dar aquele vestio na prova, né, Bruce? Exatamente. E nessa rodada, ninguém passou na prova, hein? A maioria não tá zé. Já pensou em montar um cursinho, uma aula de reforço, professor? Vamos ganhar dinheiro aí, rapaz. Despertou minha mente agora, né? Vou ganhar um extra. Valeu, professor Miller. Até a próxima. Até o próximo sábado. Valeu, tamo junto. E ele tá por aqui. Daqui a pouco eu vou tirar algumas dúvidas com o nosso professor Miller. Antes, olha só essa história. Um torcedor do Palmeiras, do Verdão, o Felipe. Ele saiu do interior da Bahia e viajou até São Paulo pra ir ver o jogo do time do coração, pra ir ver o jogo do palestra pela primeira vez. Até aí, beleza. O detalhe é que o Felipe não enxerga, só que nem por isso ele deixou de sentir uma das maiores emoções da vida dele. Muito bonita a matéria. Olha só. Jamais faltou um parceiro para guiar o Felipe, que é deficiente visual. A cada passo deste torcedor do Palmeiras, sempre tem alguém do lado. Mesmo que isso não seja necessário. Se Deus quiser assim, eu não me importo, não. Eu não me limito a nada, não. É claro que tem coisa que eu não consigo fazer, né? Mas o que eu consigo é um esforço e bom. Não enxergar nunca desanimou ou foi uma barreira para este palmeirense. Ao lado do primo Jossélio, encarou uma viagem longa, de dois dias e meio de busão, desde Itaguaçu, no interior da Bahia, até São Paulo, para conhecer o Clube do Coração. Felipe e Jossélio foram recebidos na casa de parentes, na zona leste da capital paulista, mais perto da Arena do Verdão. Eles foram a dois jogos e ficaram pertinho do campo. no meio da torcida, finalmente Felipe sentiu a energia do estádio. Os sons que ouvia na arquibancada e que vinham do campo, ajudaram a projetar e formar as imagens na mente do Felipe, que do jeito dele, viu sim o jogo. O cara, quando nós atacávamos, a torcida vibrava, né? Vai, vai, vai. Aí quando deram para defender, tira, tira, tira. Eu, por exemplo, ele só conhecia pela voz. Me diz uma coisa, você acha que eu sou gordo ou sou mago? Sou alto ou sou baixo? Não gosto não. Tá bom, tá bom. Tá alto, não é baixo mesmo. Cabelo branco ou cabelo escuro? Aí também, aí a pergunta é lá. O negócio dele é acompanhar um jogo de futebol mesmo. A gente mesmo que enxerga, a gente não vê tantos detalhes como a gente vê. O Felipe gosta tanto de futebol que já jogou bola e também é treinador. Você é melhor que o Abel Ferreira ou não? Aí eu tô um pouco abaixo, mas daqui uns dias eu já passo. Tudo no tempo do verso. Como é que você sabe se o cara já tá jogando bem ou não? Ah, eu sei. Isso aí eu não tenho como explicar não, mas eu sei. Sem enxergar, Felipe tem intuição. Fica ligado em tudo. E com os outros sentidos, consegue uma visão diferenciada do que acontece em campo. Ele sabe da forma dele, ele vive da forma dele. E às vezes eu costumo dizer, ele vê até mais do que a gente que enxerga, entendeu? Felipe foi pé quente. Conseguiu 100% de aproveitamento nos jogos onde esteve. E emocionou a família inteira. Meu filho é muito especial. Você tá feliz com ele agora? Demais, 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 Felipe. Muito feliz. Antes de voltar à Bahia, Jossélio guiou Felipe novamente. Desta vez, até o gramado da Arena Palmeirense. Nesta passagem por São Paulo, só faltou mesmo o encontro com o ídolo Dudu. Vitei no bote lá. Dudu, eu te amo e me dá camisa. Ele só me deu um legal uma vez. Dei um abraço pra ele. Eu quero dar um abraço pra você, bachão. Bora, compareça. Fala, Felipe. Tudo bem? Aqui é o Dudu. Passando pra agradecer o carinho que você tem por mim, pelo Palmeiras. Deixar um abraço pra você e pra sua família. Que Deus te abençoe. E fica aqui meu convite pra você vir aqui um dia no CT, tá bom? Pra gente se conhecer pessoalmente e eu te dou um abraço pessoalmente. Valeu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Então, combinado. Felipe, quando você voltar a São Paulo, o encontro com o ídolo já está marcado. E com certeza as câmeras da Record vão estar lá pra acompanhar esse encontro muito especial. Legal a história do Felipe. Ó, vamos fugir um pouquinho do futebol nacional? Eu queria ouvir de vocês uma opinião em especial. Vou voltar aqui. Calma, diretor. Desculpa. Vou voltar aqui pro Esporte Record. Sabem o seguinte. A gente teve eliminação nessa semana da Champions League do Paris Saint-Germain, né? E o Nel Messi, Neizão fora. Vou deixar aqui o melhor do mundo, né? Não vamos falar do Cristiano Ronaldo, porque isso aqui eu tenho um carinho aí diferente. Mas o Messi e o Neymar especificamente muito criticados pelos ultras do PSG, pela torcida organizada de Paris. E fica claro que eles não são os mesmos que já foram. Crack Miller, que você ainda é professor nosso, qual que é a hora certa de pendurar chuteiras? Os caras estão estendendo um pouco muito? A torcida que está pegando pesado? Ou já não é mais a mesma coisa mesmo ver o Messi e o Neymar em campo? Olha, parceiro, se diz uma frase no futebol muito antiga, que é verdade. A cabeça joga tanto quanto os pés, né? Aliás, tudo passa primeiro pela cabeça, pelo pensamento, né? Sim. Então, o jogador, enquanto ele tiver a cabeça pra jogar, no caso do Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, eles estarão dando fruto. Até porque, pra mim, Neymar e Messi, eles têm mais talento que o Cristiano Ronaldo. Eu venci o jogo e o Neymar tava arrebentando com o jogo. Pois é. Quer dizer, o Neymar tinha tempo que eu não... É um ponto importante que me levanta mais uma dúvida. Você falou, pô, mas começa na cabeça. Quantas vezes eu já não ouvi amigo meu, eu que tô com 33, vou fazer 34, falando, pô, o corpo já não responde mais o que a cabeça tá pensando. Eu pensei em fazer tal jogada, mas as pernas não vão mais naquela velocidade, a explosão não é a mesma. O próprio pênalti do Gil no jogo contra o Palmeiras, né? Claramente não é o Gil de 10 anos atrás, o Búfalo Gil, que ia estar em cima daquele lance ali. Ele põe as duas mãos. É claro, no caso desse genial... Marcão? Eu acho que o que pega pesado pro Neymar, em especial, não é só essa questão da eliminação. É a questão da forma como ele trata a carreira já há muitos anos, são muitas lesões, ele participa pouco dos jogos oficiais do PSG ao longo da temporada. Eu acho que a crítica maior do torcedor é por conta disso. O Messi, ele fez uma transferência que foi meio que goela abaixo, né? Ele não queria sair do Barcelona, ele foi obrigado a sair, acho que não projetou a carreira pra fora do Barcelona. Eu escolheria, claro, dentre os três, a pergunta foi essa, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sim! Além desse Timasco que tá aqui com a gente no estúdio, que faz a transmissão do Paulistão 2022, tem uma outra galera que tá voando, que tá mandando muito bem na transmissão digital dos jogos. Mas é só gente sem história, né? Silvio Luiz, o Bola, o Carioca, dá uma olhada no que o trio aprontou no último jogo do tricolor paulista. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Vai, Silvio, atenção. Nós três. Eu bato ou você bato? Nós três. Bato você. Nós três aqui. Bato você. Olho no lance. É... 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 São Paulo! Vira comigo no reflete! Foi, 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 foi ele, Reinaldo! Eu gostei dessa. E lá vem São Paulo. Encontrou um pesuto na rua? E é... 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 É do São Paulo! São Paulo, São Paulo! Gol! Vira comigo no reflete! São Paulo, São Paulo! Foi, 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 foi ele! Eu nunca sei quem é que vai tá ligando pra cá nessa hora, tá a minha hora de ligar, viu? Alô? Alô, meu! Quem é? Eu moro em cima, meu, que tá falando de mim aí, meu? Tô falando de você! O que que você tá falando aí de boca de velha, meu? Não, é o apelido que você tem. Olha aí o São Paulo, meu, vai humilhar, vai ter mais um, meu, olha aí, ó! Não, vai. Aí, ó, vai mandar um charuto, ó, ó, lá, ó, já era, meu, aí, ó! Já era! Aí, ó, falei pra você, mano, pode gritar, meu, grita aí! É... 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 É...